E aí galera, beleza? Como que cês tão, seus loucos da cabeça? Cês tão de boa! Eu tô de boa, rapaziada! Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque... Galera, o negócio é o seguinte, esses dias atrás eu falei pra vocês que eu ia fazer uma tatuagem e tipo, a gente fez um vídeo, né, aqui dentro de casa, escolhendo alguns modelos de tatuagens que tinha E eu me interessei por vários, né, confesso pra vocês que teve vários assim que eu gostei, que eu curti bastante E hoje eu tô indo fazer minha nova tatuagem Isso mesmo, rapaziada! Hoje eu vou fazer a minha nova tatuagem Pra quem ainda não sabe as tatuagens que eu tenho, ó, eu tenho o 021 aqui, que simboliza muito o meu número da sorte O meu número aqui do canal Mas Mike, por que 021? 021 sempre foi o número que eu acabei caindo na chamada da escola Sempre eu era ali, o 20, o 21, o 22 Aí entrava um aluno, saia um aluno, eu acabava sempre no número 21 E desde que eu notei que isso acontecia muito, eu passei a usar esse número aqui nos meus nicks de jogos, em e-mail, em várias coisas E foi aí que o 021 se tornou o meu número da sorte, né, mano? Porque depois que a gente criou o canal, que era Mike 021, era uma conta que eu já tinha antiga lá, sabe? As coisas começaram a dar muito certo Então, 021 é o meu número da sorte E eu tenho outra aqui também, que é no braço, né? Ó, essa daqui, Deus no comando Por que Deus no comando? Olha que letrinha bonita, né? Bem bonita essa daqui Deus no comando é uma frase que eu sempre gostei de falar Pra mim, significa o quê? Às vezes a gente pode passar por momentos difíceis Às vezes a gente pode passar por momentos, assim, confusos Talvez podemos nem entender o que que tá acontecendo E por isso eu coloquei aqui o Deus no comando Porque quando eu tô confuso, quando eu tô um pouco perdido Eu penso o seguinte, Mike, Deus tá no comando, vai que vai Se Deus tá no comando, quem que vai descontrolar, não é verdade? É uma frase que importa muito pra mim Então por isso eu tenho essas duas tatuagens Nenhuma delas foi feita, assim, aleatoriamente E a tatuagem de hoje vai ter um sentido também Ela vai ter um significado que eu vou contar pra vocês, né? E eu tô indo lá agora encontrar com o Douglas Foi ele que fez essas duas tatuagens em mim E eu quero fazer essa próxima com ele E, mano, tô saindo daqui agora Já deixa o likeão aí, ó, pra ajudar a gente nesse vídeo Se inscreve aqui no canal Tamo rumo a 14 milhões de inscritos Tá demorando, mas vai chegar, hein? Vamos pegar aqui a Quebra Rock, né? Tomara que não estrague no meio do caminho Essa caminhonete lindona E, mano, eu precisava contar pra vocês o que aconteceu aqui, né? Teve uma galera que teve dúvida aí Mas vamos fazer o seguinte Vamos pegar a caminhonete aqui Partiu fazer a nossa nova tatuagem Bora lá Tamo indo lá Mano, caminhonete Mais uma luz no painel Meu Deus, Quebra Rock Aí não, hein? Rapaziada do céu Pagui louco, hein? Mano, eu vou precisar levar ela pra uma revisão urgente, né, rapaziada? Sério mesmo, mano Tamo chegando ali no Douglas já Virar aqui essa ruazinha aqui, ó Né? Seta, pelo menos, tá funcionando Aquela luz ali a mais Que tá em cima aqui É uma luz Que significa que tem luz queimada E eu descobri isso no posto de gasolina Que o tiozinho falou pra mim Que o farol tava queimado Então por isso que ela acendeu Mas a outra ali eu já não sei Não sei se é Tem que trocar alguma coisa E a que piscou na viagem Foi só na viagem mesmo Chegou em Londrina, rapaziada Não apareceu de novo Ó Aquelas duas luzinhas ali, ó Que bagulho doido, né? Estranho, hein? Bom Chegamos praticamente Ó Chegamos aqui E aí, Douglas? E aí? Beleza ou não? Sabeira? Tranquilo? Vamos fazer uma tatuagem nova? Fechou, tio Expliquei pro rapaziada aqui Que nós já tem duas Foi você que fez ainda E hoje é a terceira, hein? Mais uma, né? Vamos entrar lá pra dentro Vamos escolher? Bora lá, então Rapaziada O negócio é o seguinte Qual que é a tatuagem que eu vou fazer? Da última vez A gente viu várias opções, né? Várias opções Várias opções Só que dessa vez eu vim com uma Mais especificada em mente, né? Que eu tinha visto naquele vídeo Que eu gravei pra vocês Escolhendo ali uma tatuagem De vários modelos, né? Quem sabe Algum outro modelo maiorzão Daqueles que eu vi A gente não faz Vamos pensar Tipo aquele do leão mesmo Do leão tem vontade de fazer, véi Do leão eu acho massa, rapaziada Mas não é do leão que a gente vai fazer hoje Hoje Eu quero fazer um Na mão aqui Não sei ainda, véi Que lugar Mas Que é uma coisa Acho que marcante na minha vida, né? Acho que é o dia que Primeira vez Que minha pingola Veio à vida Ah, que legal De 1992 Que no caso É meu ano De nascimento Você vai escolher uma fonte aí Pra nós? Aí, rapaziada Desculpa a expressão, né? Talvez não usei uma expressão Muito boa, né? Mas Minha data De nascimento Ó Vamos dar uma olhagem aqui Nas opções que tem Vamos ver, mano Qual será em doblos Hum Tem bastante opção, né? Nossa Essa aqui Tá eliminada já Essa aqui Não tem jeito Essa aqui também, né? Qual será? Ai, mano Fica legal aí, hein, tio Hum Será que uma mais escrita Normalzinho? Manuscrita Eu vou ver aqui agora Uma que esteja mais escrita Essa aqui é a mais que tem de escrever, né? Vamos ver uma manuscrita aqui Uma mais trabalhada Uma mais Como assim você disse? Mais trabalhada Mais com mais movimento Não tão ré Você acha que uma talvez Tipo essa Deus no comando aqui Boa Essa aí é uma boa opção Tipo ela Ó, rapaz E a Deus no comando Tem uma letra bem legalzinha, né? Letra bem legalzinha, hein? Ah, tá vendo? Já é mais deitadinha Tem... Ai, ó, tá vendo? Mais parecida com a sua Ai, 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 ó O negócio é o seguinte, galera Eu vou parar de gravar um pouco aqui Pra gente escolher Porque senão Eu vou ter que finalizar o vídeo Voltar pra casa Aí vocês vão comentar E pau o letra Isso não vai dar certo A gente vai sair daqui hoje Com a nova tatuagem Enquanto isso aqui Já vou deixar o Instagram do Douglas Vai seguindo ele lá Aí, ó Quem é de Londrina Quiser fazer uma tattoo Que é da região de Londrina também Londrina é super fácil de chegar aí Pra quem mora perto Chama o cara aqui Que o bicho é brato Agora Vamos decidir Qual que vai ser A letrinha aqui Da nova tatuagem Ai, meu Deus do céu Vamos ver Galera A gente já decidiu aqui Mano O negócio é o seguinte O Douglas foi ali Imprimir, né Porque ele imprime E aí coloca assim Em cima da pele De onde vai ser feita a tatuagem E depois Ele vem com a maquininha Então, mano Ó Eu vou torcer aqui Pra não doer muito Né Que tatuagem dói Né Só que Como é pequena Eu acho que eu não vou sofrer tanto Né Essa do pescoço aqui Foi Foi doloridinha Porque ela foi pintada E tal Então judiou E agora Vamos começar aqui Logo, logo Você já vai ver aí Onde eu vou fazer Essa tatuagem E como Ela vai ficar Então, Douglas Vamos começar aqui Bora lá Em 3, 2, 1 Começando aqui A nossa nova Não, não é muito Só de bola Vamos pra cima Dá pra colar só e tirar isso aí Né, o Rabias Que dura quanto tempo Pra quem não ia fazer nenhuma Vai Pra quem não ia fazer nenhuma É louco, é Agulhinha 0 Esquece Não vai dar pra ver aqui Mas é muito fininha É bem fininha, né Parece uma bola de... Sei lá Sabe aqueles negócio de... Carro O que é o nome? Fusível Fusível de carro Ai Olha o barulho Ai, Jesus Deixa a mão fechada Aberta Deixa... Fica tranquilo Será que você não consegue ficar Vamos lá, pessoal Ai, tô vendo a agulha, mano Eu não posso ver É, não Ah A agulha é bem fininha aqui Ah Tá doendo, mano Não acho que tá suando, não Olha só a mão Ai, então, olha aí, véi Caralho, achei que não ia doer, mano Só porque é na mão, véi Na mão, achei que ia tá suando, menino Ô, louco Rapaz Vamos lá, que nem Rapaz Rapaz Parece que ele tá enfiando o negócio lá dentro da minha mão, véi É, é Que pigmentação Oh, yes Agora eu quero ver, rapaziada Rapaziada do céu Vamos fazer tatuagem ainda Ah Foi só fazer tatuagem Ó, bonito Mano Certo Quero ver depois de pronto, né Porque na hora ali que ele tá fazendo Acaba, tipo, ficando meio borradinho Por causa, né Que ele acabou de estar Arraio Acabou de estar fazendo, né Então Ainda dá pra ver muito bem Igual Deus no comando aqui Na hora que ele terminou de fazer Ele tava meio borrado Olha o desgrama Calma, vamos aviar Andar uma inspirada Não, vê se o pipoquinha tem marcha Aí, mano Depois você mostra a mão dele suando Ah, do céu Então, não é que tá suando, meu Deus É que Arraio Acho que é o álcool em gel, né É o álcool em gel É o álcool em gel É o álcool em gel, meu Deus Mano Ó, que dói, velho Mas eu acho que Uh, parece que tipo Parece que tá mais ardida É, ela queima mais Do que a do pescoço É que tem uma pomadinha também Pra aliviar lá, né Tem uma Aí você é vagabundo, né Anda sem guspe, né Anda sem guspe aqui, rapaziada Ó, progresso a pomadinha lá Pra cicatrizar eu já tenho É Bepantol o nome, né Bepantol Bepantol Passa um Bepantol Ó, tá ganhando forma Tá ganhando forma Olha lá Vamos pro próximo aqui Já tá acabando Olha que legal, velho Tem que ter uma certa também Precisão, né Senão o cara já erra também Já passou? A pessoa se coloca errado ali O 1922 Nem leia Hã? 1922 Caraca, mano Pô, meu Deus do céu Oi, oi, oi Chegou nem no 2 ainda Tá bom, irmão Tá bom Não olhei, né Não Onde é o 2? Pra fazer errado, já era Se errar, já era, meu Olha lá Mostra pertinho ali Aí, ó Ai, ai, ai Vai perto, vai perto Circunferência Tá dando pra ver aí? Tá dando pra ver o trem Entrando ali na mão ou não? Rapaz do céu Rapaziada Vamos, vamos, vamos pro último aqui, pessoal Tá no calorão, velho Vai desmaiar, hein Né? Vai desmaiar Não é desmaiar não, né? Pegue lá Ai Nossa, esse tá pegando mais, velho Vamos lá Mano do céu Falta pouco Ó, rapaziada Ó Que ninho, galera O negócio é o seguinte Quase acabando aqui Tô sofrendo Mas tá quase acabando Então, menos mal, né? 5 minutinhos Terminando aqui Eu vou voltar com vocês agora Porque chega de eu sofrer, né? Então, vou dar uma pausadinha Fazer a Último Retoquinha aqui Né? E Fechou Fechou? Vem lá, rapaziada Nossa Segue o ar aí, pessoal Vamos ver, vamos ver Ó 1992, 21 No pulso aqui, hein? Agora Ele tá pego E aí, galera? Agora dá pra pegar E terminar o braço inteiro, hein, mano? Agora vamos ver O projeto do leão Que ele sempre quis fazer Do leãozão? Então Leão mostrei lá No videozinho lá Mostrou? Você viu lá, né? O que você achou? Da hora O que vocês acham? Dá pra gente Faz o leão ou não faz? Só acho que a gente Devia dar uma modificada, né? Não dá uma atrapalhada Pra ficar no seu leão Mano, eu não acho legal Fazer tatuagem Que eu já vi nos outros Tem dois amigos meus Que eles fechou o braço E, mano A flor do braço deles É igualzinha, né? Não, igual a outra Então, tipo Nada contra, né, mano? É bonita É bonita Mas eu não ia gostar, sabe? Então vamos fazer o seguinte Manda o desenho Cria o projeto diferente ali O especial pra você Tá uma puxadinha pra cá Outra pra lá, né? Pra cá Um olho pra cima Outra pra baixo Esquece Mano, como será que Não vai ficar isso aqui, ó? Na hora que der uma Uma secadinha Vai ficar mais levinho, né? Provavelmente dá uma queimada Por causa do sol, né? É, mas se passando a pomadinha Nesse que a tração Vai ficar boa Todas tantos Eu tô filézinho Aí, ó 1992 Temos Deus no comando Tá feito Nossa terceira tatuagem aqui Parando Tamo junto, rapaziada E, ó Deixa aí nos comentários O que vocês acharam Qual tatuagem aí Que vocês acham? Que eu deveria fazer Da próxima Deixa aí Uma opiniãozinha aí Que a gente vai estar lendo Em todos os comentários Queria agradecer que o Douglas Segue ele lá no Instagram Se não quiser Mandar aquela tatuagem braba Chama um homem aqui Bom Vou encerrar esse vídeo por aqui Muito obrigado Todo mundo E até a próxima É nóis Valeu Fui Tchau 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 Tchau